Brimplão Brimplão, brimplão, brimplão Em harmonia com o coração Como os magos sem eras remotas Vamos levar a nossa adoração Tudo é tão lindo E cada crente se mostra mais fiel E as crianças fizeram potentes Os presentes de Papai Noel Tudo é tão lindo E cada crente se mostra mais fiel E as crianças fizeram potentes Os presentes de Papai Noel Brimplão, brimplão, brimplão São os sinos que chamam e a Deus nos conduz Brimplão, brimplão, brimplão Anunciando o Natal do Menino Jesus Brimplão, brimplão, brimplão Em harmonia com o coração Como os magos sem eras remotas Vamos levar a nossa adoração Tudo é tão lindo E cada crente se mostra mais fiel E as crianças fizeram potentes Os presentes de Papai Noel Os presentes de Papai Noel Tudo é tão lindo Terapires de Papai Noel Três noix Bus pipe Os orantes cursos